Bom dia senhores, parece mentira né? Bom dia, parece mentira, olha o que eu estou encontrando no caminho da feira Eu não cheguei na feira ainda, garnizés Vocês estão observando? É, são os garnizés, está ali outra Estamos aqui no meio da rua, menina, aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal, a caminho da feira